Olá, eu sou Maria Amélia de Alvarenga Drummond Nutricionista e hoje nesse vídeo eu vim falar sobre dieta low carb e anti-inflamatória. Vocês acham que toda dieta low carb é igual? Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu já tive relatos de pessoas que me procuraram dizendo que começaram uma dieta low carb, o intestino prendeu, o colesterol subiu, ao invés de emagrecer ganharam peso, nem toda dieta low carb é igual. E hoje eu vou falar especificamente da dieta low carb anti-inflamatória. Ela serve para diversas condições clínicas e pode te ajudar sim a ter mais saúde. O primeiro conceito que a gente tem que ter é o que é uma dieta low carb. Como o próprio nome já diz em inglês, low carb significa menos carboidrato. Então, para uma dieta ser low carb, a característica principal dela é ter uma menor quantidade de carboidratos em relação aos outros macronutrientes. Existem vários tipos de dieta low carb. Uma delas é a dieta cetogênica, que é uma dieta low carb de muito baixo carboidrato. Para você ter uma ideia, a dieta cetogênica, a pessoa pode ingerir até 20 gramas de carboidrato ao dia. E uma característica da dieta cetogênica é uma dieta que prioriza a ingestão de gorduras. Só que muitas dietas não observam qual a qualidade, qual a composição dessas gorduras. Então, quando eu falo de low carb, eu estou falando de menos carboidrato. Quando eu falo de uma dieta anti-inflamatória, eu estou falando de uma dieta com qualidade, com alimentos que vão desinflamar o meu corpo. Então, uma dieta cetogênica que vai até 20 gramas de carboidrato, em que a gente prioriza a ingestão de gorduras no lugar desses carboidratos, essas gorduras podem vir na sua maior parte de fontes saturadas, que podem, sim, em grande quantidade, piorar o processo inflamatório no corpo. Então, é muito importante a gente perceber que a qualidade da dieta, essa modulação dos nutrientes, é muito importante para a gente conseguir uma característica na dieta anti-inflamatória. Existe também a dieta da proteína. Na dieta da proteína, se prioriza a ingestão de proteínas no lugar de carboidrato. Então, dependendo da condição clínica da pessoa, mesmo uma dieta sendo low carb, uma dieta com muita quantidade de proteína pode, sim, levar a um processo de inflamação, principalmente se essa proteína vier em grande quantidade de carnes vermelhas ricas em gorduras saturadas. A quantidade de carboidratos também varia muito no cálculo das dietas low carb. Então, existem dietas com muito baixo carboidrato e também existem dietas mais flexíveis, com 50, 60 até 130 gramas de carboidrato. Então, uma dieta low carb, ela pode ser mais restrita em carboidratos, entre 20 e 30 gramas de carboidrato ao dia, até 130 gramas de carboidrato. E uma dúvida muito comum é quanto de carboidrato que eu vou ingerir? Eu vou começar com uma dieta muito restrita em carboidrato de início? Eu devo fazer uma dieta com 50, 60, 100 gramas de carboidrato? O ideal é o nutricionista ver com você o quanto que você ingere hoje de carboidrato, qual é a sua necessidade clínica, porque a dieta low carb, ela é muito indicada em casos de excesso de peso, principalmente quando o excesso de peso ele vem junto com uma resistência insulínica, para mulheres que têm síndrome de ovário policístico, associado ou não ao excesso de peso. A low carb também ajuda muito pacientes pré-diabéticos, pessoas que têm triglicerídeos elevados, pessoas diagnosticadas com síndrome metabólica, que são várias condições clínicas associadas ao mesmo tempo. Eu costumo dizer que nem toda low carb é igual. Imagina uma situação em que a pessoa está acima do peso. As células de gordura, elas liberam citocinas inflamatórias. Então, o próprio excesso de peso já inflama a pessoa. Se essa pessoa, além do peso elevado, ela tem uma resistência insulínica, a insulina em excesso também causa inflamação. Imaginem uma mulher com síndrome do ovário policístico, que a raiz do problema é a resistência insulínica, essa alteração hormonal. Também não vai se beneficiar de qualquer low carb. Imagina um obeso que também tem síndrome do colo irritável, que precisa tratar esse intestino. Também não vai ser qualquer low carb que vai resolver. Outra situação são pessoas com síndrome metabólica, que muitas vezes têm resistência insulínica, ácido úrico elevado, triglicerídeos elevado, colesterol elevado, excesso de peso, hipertensão. Também não é qualquer low carb que essa pessoa vai se beneficiar. E essas diversas variáveis na composição da dieta low carb vai fazer muita diferença para a sua saúde, dependendo do seu caso clínico. As dietas low carb tradicionais, elas só se preocupam com a quantidade de carboidrato. Então quando a gente vê um cardápio na internet, a gente tem que saber analisar bem esse cardápio da dieta low carb. Muitas vezes a gente só preocupa com a quantidade de carboidrato que a dieta tem. Só que a gente não olha a qualidade e nem relaciona a qualidade, a composição dessa dieta com os nossos sintomas clínicos. Então vamos imaginar um quadro clínico aqui. Um paciente obeso, já inflamado, com resistência insulínica, ácido úrico elevado, colesterol alto, triglicerídeos elevado. Ele apresenta síndrome metabólica. Não vai ser qualquer low carb que vai funcionar para ele ter saúde. Então não dá para a gente preocupar apenas com a quantidade de carboidratos ingeridos. Para o paciente obeso, além da low carb, a gente precisa de restrição calórica. Então se a pessoa preocupa só com a quantidade de carboidratos e libera a ingestão de gorduras à vontade, só porque não está comendo muito carboidrato, ela pode exagerar nas calorias e acontecer aquilo que eu falei no início do vídeo. A pessoa ao invés de emagrecer com a dieta low carb, às vezes ela mantém peso ou nem consegue o emagrecimento. Outra questão em relação às gorduras é que elas modulam a inflamação no nosso corpo. Existem gorduras que são anti-inflamatórias e existem gorduras que são pró-inflamatórias. Então quando a gente coloca toda a gordura no mesmo balaio, acreditando que eu estou numa dieta low carb, que eu posso comer gordura à vontade ou que eu não preciso ver o tipo de gordura, a qualidade da gordura que eu estou ingerindo, eu posso estar inflamando mais o meu corpo. Lembrando que a obesidade já é um processo inflamatório instalado no nosso corpo. Então escolher bem o tipo de gordura que você vai ingerir na low carb e a quantidade, o cálculo dessas gorduras é muito importante. Então a cetogênica, como é uma dieta de muito baixo carboidrato, todo esse carboidrato que não é ingerido é compensado na ingestão de gordura. Só que muitas cetogênicas têm gordura em excesso de bacon, de frituras, de embutidos, linguiça, presuntos. Então é uma dieta que ela pode aumentar o processo inflamatório pelo tipo de gordura que essa pessoa está comendo. Carnes vermelhas em excesso, mas com muita gordura. Então o ideal é o equilíbrio, mesmo a dieta tendo menos carboidrato na sua composição. Então dietas low carb que liberam um pouco mais de carboidrato, 60, 100 gramas de carboidrato, vai ter um equilíbrio maior. A pessoa vai comer carboidrato, mas carboidratos mais fibrosos, com baixo índice glicêmico, que eu ainda vou falar quais são eles nesse vídeo. E com isso ela comendo um pouco mais de carboidrato, dentro do cálculo da dieta low carb, ela vai poder comer menos gordura. Mesmo assim a gente tem que pensar em modular em qual tipo de gordura que desinflama. Geralmente a gordura do azeite, a gordura do abacate, da linhaça, da chia, de algumas sementes. Priorizar gorduras anti-inflamatórias é um segredo para a gente estar cumprindo uma dieta low carb. E aí esse cálculo da dieta low carb você vai definir com o seu nutricionista qual que é a melhor estratégia para sua individualidade, para o seu atual. Mas olhando que a composição dessa dieta vai fazer toda diferente na resposta inflamatória do seu corpo. Então cuidar muito do equilíbrio, da composição, dos tipos de gordura que você ingere. E se você está acima do peso, cuide para não liberar totalmente a ingestão de gorduras porque ela é o macronutriente mais calórico. Na verdade o que eu mais vejo são dietas low carb que inflamam a pessoa. Por isso que as pessoas não conseguem o resultado que elas desejam. A maioria das dietas low carb estão recheadas de laticínios. Os pães sempre têm queijo na massa. Então o que acontece com essa pessoa que precisa desinflamar? A caseína que é a proteína do leite é uma proteína muito grande. Quando ela chega na nossa parede intestinal é como se ela lesionasse essa parede. E aí o intestino que tem que ser permeável ele passa a ser hiperpermeável. Imagina o coador de café. O coador de café tem que passar apenas a água do café e não ele não pode passar a borra do café. Então quando o intestino está hiperpermeável é como se fosse um coador de café furado passando borra de café. Isso não deve acontecer. O intestino hiperpermeável ele começa a absorver proteínas intactas, toxinas. Então isso não deveria acontecer. Passar para o nosso sistema substâncias que deveriam ser filtradas. O intestino é o órgão central para a gente começar um processo inflamatório. Então a gente tem que cuidar sim muito do intestino. A partir do momento que a gente coloca alimentos que cuidam desse intestino o processo inflamatório começa a diminuir. É muito comum a gente ver as pessoas queixando quando elas comem muito laticínios, problemas de pele, fissoríase que é uma doença autoimune totalmente ligada ao intestino. Tiroidite de Hashimoto que também é uma doença autoimune que ataca a própria tireoide. Eczemas, rinites, enxaquecas, gastritis. Muitos desses problemas estão relacionados com a sensibilidade alimentar e com a inflamação gerada no foco intestinal. E quais outros alimentos que muitas vezes estão liberados numa dieta low carb que podem inflamar o corpo? Embutidos. Então tem muita dieta low carb liberando aí presunto, mortadela, linguiça. Então esses alimentos são riquíssimos em conservantes, corantes, nitrito, nitrato, que vão inflamar sim o corpo, que vai chegar no intestino e vai aumentar a permeabilidade intestinal. Ou seja, esse desgaste das células intestinais vai alterar a microbiota intestinal. Alterando a microbiota a gente favorece um quadro de desbiose. Outros alimentos são aqueles sucos artificiais, sem calorias, sem carboidratos, sem nada. Só com corantes e conservantes. Às vezes as pessoas preocupam mais com as calorias, preocupam demais com a quantidade de carboidrato, mas esquecem da qualidade da alimentação. Então se você quer uma low carb anti-inflamatória, esprema um limão na água. Tem formas da gente conseguir o mais saudável, o mais natural, com menos carboidratos, mas também desinflamando o corpo. Então o que que eu quero chegar? Não preocupe apenas com a quantidade de carboidratos, se é 30, se é 20, se é 50, se é 130 gramas de carboidrato. Isso o seu nutricionista vai definir com você. Por incrível que pareça, a gente vê muitos pacientes sendo orientados de forma errada pelos profissionais, com dietas low carb cheias de componentes inflamatórios. Muitas vezes com uma síndrome do ovário policístico, uma endometriose, obesidade, intestino irritado, precisando de ter componentes anti-inflamatórios e ao mesmo tempo precisando de ter uma alimentação com menos carboidrato. Lembra que eu falei que o excesso de insulina inflama? Lembra que as próprias células de gordura, os adipócitos, eles liberam citocinas inflamatórias? Então não basta apenas reduzir a quantidade de carboidratos. A gente também precisa cuidar do intestino, a gente precisa de vitaminas, sais minerais e fibras, a gente precisa de água, modular os tipos de gordura. equilibrar na quantidade de proteínas, principalmente vindas de carnes ricas em gorduras saturadas. Então a dieta anti-inflamatória, junto com a low carb, ela resolve grande parte dos problemas de saúde das pessoas. Problema maior que muitas vezes cada conceito está colocado de forma isolada. Se eu faço uma low carb, eu só preocupo com a quantidade de carboidratos, mas eu não preocupo com o meu intestino. Então eu posso tomar refrigerante zero à vontade, porque é low carb, é zero caloria. Mas será que eu não estou comprometendo a minha microbiota intestinal? Será que eu não estou comprometendo a absorção dos meus nutrientes lá no intestino? No intestino hiperpermeável, você com certeza vai ter mais alergias, você vai ter mais sensibilidades alimentares, você vai ter mais tendência a deslipidemia, colesterol alto, triglicerídeos elevados. Então por isso que a gente tem que falar muito de qualidade. Uma dieta de muito baixo carboidrato, em que eu coloco muita gordura, não escolho esse tipo de gordura, mas também ingiro poucas fibras, pouca comida de verdade, vegetais fibrosos de baixo amido, com certeza o meu intestino vai ficar prejudicado. É através do que a gente come, através da nossa digestão, é através do nosso intestino. Como ele está ali, favorável ou não, para conseguir realmente absorver toda essa nutrição e fazer todo esse processo anti-inflamatório, que é o que vai te gerar saúde. Quando eu falo de dieta anti-inflamatória, eu falo de priorizar, colocar como base, comida de verdade. E o que que é comida de verdade? Simples, é só você se perguntar o que que é natureza, o que que Deus, o que que o universo nos trouxe de brinde. Só que como é uma dieta low carb, você precisa dar comida de verdade, de baixo carboidrato. Quem são esses vegetais que tem que estar na base? Geralmente são os vegetais que dão por cima da terra. Na maioria das vezes, eles são ricos em fibras, ricos em vitaminas, sais minerais, ricos em água, pobres em calorias, pobres em carboidratos. Quem são eles? Chuchu, abobrinha, repolho, quiabo, vagem, giló, folhosos de uma forma geral, alface, rúcula, brócolis, repolho. Esses alimentos você pode comer com mais liberdade, porque eles vão te dar volume no prato. Então se você é uma pessoa que precisa emagrecer, esses alimentos tem baixa caloria. Você vai cuidar do seu intestino, da sua microbiota intestinal. Esses alimentos, eles ajudam no trofismo das células do intestino. Você vai estar comendo mais nutrição, alcalinizando o meio e ao mesmo tempo ingerindo baixa quantidade de carboidratos. Além disso, uma alimentação rica em fibras vai te ajudar no colesterol, vai te ajudar no triglicerídeos, vai te ajudar na diminuição da glicose. E aí você deve estar se perguntando, mas assim eu vou passar fome. Aí entra a questão da gordura, que é o macronutriente que mais gera a saciedade. Então coloque gorduras anti-inflamatórias com moderação, principalmente se você quiser emagrecer. Um ou dois fios de azeite, um pouco de sementes, mas não exagere na gordura. É isso que o nutricionista vai te ajudar a equilibrar a quantidade para o seu objetivo. Então se você é uma pessoa que deseja emagrecimento, você deve colocar gordura no prato sim. As gorduras ajudam na absorção de vitaminas, as vitaminas lipossolúveis. Fora que os hormônios também são dependentes de gordura. Só que é preciso entender o papel das gorduras. Algumas são pró-inflamatórias, outras anti-inflamatórias. Precisa de uma low carb, mas está muito magro e deseja ganhar peso, você é uma pessoa que poderia caprichar mais nas calorias vindas das gorduras. Mas as gorduras que fazem bem para o seu triglicerídeo, para o seu colesterol, para não te deixar inflamado. Então a prioridade é utilizar gorduras que desinflamam. Em relação às proteínas, elas também ajudam a conferir muita saciedade. Além disso, apenas 30% a 60% da proteína que a gente ingere vai ser convertida em glicose. Então a proteína é um macronutriente que está mais presente sim em uma dieta low carb. Então o maior problema são aquelas dietas low carb, por exemplo, a dieta da proteína, em que a base é a proteína e não os vegetais fibrosos de baixo amido. Então isso pode se inflamar. Agora, você colocar um peito de frango no prato, você colocar uma boa posta de peixe, se você come carne vermelha, você pode variar uma, duas vezes na semana uma carne vermelha mais magra e deixar um acréscimo de gordura mais para as gorduras anti-inflamatórias, isso é uma dica legal. Você utiliza gordura saturada com moderação em carnes mais magras, em proteínas mais magras e agrega gorduras que você consegue modular ali mais anti-inflamatórias através de um azeite, através de uma maionese de abacate. Dá para incrementar bem essas saladas com receitas maravilhosas. E se vocês desejam mais receitas como essas, além da playlist que eu vou deixar aqui para vocês, com várias receitas low carb, que na maioria delas são anti-inflamatórias, eu também vou deixar no descritivo todos os meus e-books, incluindo meu último lançamento, Show Diabetes, 50 receitas para controlar a glicemia, todas sem leite, sem glúten e low carb para vocês. As frutas não são proibidas na dieta low carb. A questão maior é que as frutas são a sobremesa da natureza. Então muitas frutas são riquíssimas em carboidrato, e dependendo da quantidade de carboidratos que seu nutricionista calculou para você, uma fruta já pode atingir a sua cota diária de cargos. O que eu oriento é a pessoa a priorizar frutas com menor teor de carboidrato. Quem são elas? São frutas que no paladar são menos doces mesmo. Limão, acerola, caju, morangos, frutinhas vermelhas, bluberos, acerola, o coco é maravilhoso e também o abacate. Agora, significa que é proibido comer uma fruta doce ao dia? Não, tudo vai depender da sua individualidade, o que o nutricionista calculou para você, quantas gramas de carboidrato você pode ao longo do dia. E quais são os benefícios da dieta low carb anti-inflamatória para a sua saúde? O primeiro benefício é diminuir glicose, colesterol e triglicerídeos. Por quê? Porque a base da dieta low carb anti-inflamatória são as fibras, vegetais fibrosos de baixo amido. As fibras têm uma capacidade de diminuir a absorção de glicose, colesterol e triglicerídeos vindos da dieta. Então a sua hemoglobina glicada vai despencar. Seu controle glicêmico vai melhorar da água para o vinho. Ah, e se você aplicar os conceitos que eu passei nesse vídeo na prática e você ter algum resultado, não deixa de comentar aqui para mim. Eu adoro saber quanto que vocês estão melhorando a saúde e os exames através dos meus vídeos. Outro benefício que a gente colhe com a dieta low carb anti-inflamatória é o emagrecimento. Porque como a gente tem na base os vegetais fibrosos de baixo amido que são pobres em calorias, a gente pode comer um volume maior sem ter excesso de calorias. Se a gente tem o conceito de não exagerar nas gorduras, também não pode ter medo delas. Elas são necessárias. Lembra que eu falei que é através das gorduras que a gente absorve certas vitaminas. A gente precisa das gorduras para a produção hormonal. Então gordura é necessário. A gente precisa cuidar da quantidade e da qualidade dessas gorduras. Comer as proteínas com moderação. Você vai estar fazendo low carb, comendo comida de verdade e desinflamando o corpo. E com tudo isso, você ficando mais saudável, você emagrece. E emagrecendo você fica mais saudável. Então é um ciclo aí que a gente começa através do que a gente coloca para dentro, cuidando principalmente da qualidade. Não esquecendo da low carb, que muitas vezes é necessária para melhorar uma resistência insulínica, para melhorar uma glicose alterada, um triglicerídeos elevado. Todos esses quadros precisam sim de menos carboidratos. Uma low carb anti-inflamatória também é maravilhosa para a imunidade. Afinal de contas, priorizamos nela comida de verdade pobre em carboidratos. Como eu disse, nessa dieta a gente cuida do intestino, a gente ingere nutrição. Também é uma dieta que por si só ela é rica em água. Por isso também ela diminui a retenção de líquidos. Quando a gente prioriza os vegetais na alimentação, a gente ingere maior quantidade de potássio, minerais. E esses ajudam na eliminação do sódio através da urina. Com uma dieta rica em vegetais, a gente retém muito menos água no corpo. Outro benefício da dieta low carb anti-inflamatória é o controle da fome. Quem faz essa dieta não fica com fome. Porque ao comer pouco carboidrato, a gente libera menos insulina. A insulina é um hormônio que a gente produz quando a gente come mais carboidrato. Comendo menos, a gente vai deixar essa insulina mais linear. Quando a gente come muito carboidrato, a gente tem picos de insulina. A insulina age colocando todo o carboidrato para dentro da célula. O sangue fica sem nada. A gente quer carboidrato novamente. Então esse é o ciclo da fome. Excesso de carboidrato. Pico da insulina. Insulina age. A gente fica sem nada. Eu quero de novo. E a dieta low carb, ela deixa essa insulina mais estável. Então a gente tem menos fome. Fora que a gente prioriza também proteínas e gorduras. O que até pouco tempo atrás era nos orientado que a gente tinha que comer, através daquele exemplo da pirâmide alimentar, a base, 60% das calorias vindas dos carboidratos. E uma dieta muito pobre em gordura. Hoje isso já inverteu. A gente sabe que a gente tem que diminuir para a maioria das condições clínicas do carboidrato. Escolhendo melhor quais as gorduras que a gente vai priorizar na nossa alimentação, com o objetivo de desinflame. E proteínas com moderação para gerar saciedade e para nos fornecer os aminoácidos essenciais para a construção. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ficado claro para vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida, se algo não ficou claro. Eu sempre estou respondendo aqui os inscritos. Se ainda não é inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever, deixar aquele like. Compartilhe com os amigos. E espero que vocês tenham entendido a diferença de uma low carb qualquer, de uma low carb anti-inflamatória. A low carb vai ter menos carboidrato, mas o ideal é você cuidar do todo, desinflamando o seu corpo, através dos alimentos certos, principalmente aquela alimentação que chega no intestino e cuida dele. Porque é no intestino que começa tudo. Ou o nosso estado de saúde, ou o nosso estado de doença. Fui!